Conta algum caso curioso, porque você deve ter uma estatística interessante de problemas, infelizmente, vamos falar. A gente tem visto, assim, alguns... Setor da economia mais problemático? A gente enfrenta algumas dificuldades, por exemplo, setor de telefonia, as ações são tantas contra as empresas de telefonia, ou mesmo banco, que às vezes o próprio sistema do tribunal, ele não permite a busca pelo nome ou pelo CNPJ, ele diz, olha, foram encontrados... Em Gazopa, vamos falar? Ele, em Gazopa, ele fala, olha, foram encontrados muitos resultados, não consigo fazer essa pesquisa. A gente cria mecanismo de contornar esse tipo de situação. Então, quer dizer, a gente faz uma pesquisa vara-vara quando isso é possível, ou se não, vai mudando os nomes, vai fazendo algum ajuste. Enfim, existem algumas formas da gente contornar essas dificuldades, que não é um problema do nosso produto, é um problema do site do tribunal.